Olá, meu nome é Leandro Henrique, estou aqui para dar continuidade a série Laravel do começo ao fim e na videoaula de hoje vamos de fato agora fazer a atualização da versão do Laravel 5.3 para a versão 5.4 nós fizemos uma aula anterior que fez uma preparação de alguns pacotes do JWT se você não assistiu e está usando ele, recomendo assistir para você saber como fazer essa atualização pois senão você não vai conseguir fazer essa atualização também aqui bom, o que precisamos fazer? Seguir a documentação a documentação o que ela fala? A primeira coisa, fala para todas as dependências no nosso JSON nós passamos, alteramos, atualizamos para a versão 5.4 então vamos lá, versão 5.4 o que acontece? Esse pacote Validate que nós estamos usando ele faz uma dependência faz uma dependência lá para a versão 5.3 e não vai aceitar eu já atualizei ele, então vou pôr na versão 1.4 para que possa continuar também outra coisa, esses aqui, se nós olharmos aqui no GitHub só aproveitando, não faz parte da atualização, mas se nós olharmos aqui no GitHub e ver o arquivo do Composer na versão de desenvolvimento não tem mais esses pacotes aqui como dependência então retiramos aqui e o que acontece? Ele faz necessidade o PHP 5, o PHP Unit 5 então já vamos aproveitar, que nós já vimos aqui ali, atualizar para a versão 5 aqui o que que ocorre? Vamos agora dar um Composer Update Ah, tem alguma coisa, ó, não fechei aqui, ó, tinha uma vírgula o Composer aqui não pode terminar com vírgula, tem que fechar certinho beleza, vamos mandar atualizar, vamos ver o que vai acontecer, os erros esse é o primeiro passo que ele fala para a gente fazer vou voltar aqui, aproveitar para ganhar tempo ele fala que a estimativa é de uma a duas horas para você atualizar nós não vamos levar isso, por que não vamos levar nenhuma hora nisso? porque nós não temos, usando todos os recursos aqui se tivéssemos usando todos os recursos, provavelmente levaríamos esse tempo então, vou pular alguma coisa bom, pegar o PHP Artisan hold, pegar o PHP Artisan ele já deu aqui, vamos ver a versão versão 5.4 bom, foi atualizado mas será que nossa aplicação está compatível? não, não está, nos testes não está mas vamos tentar autenticar por aqui ver se acontece ele autenticou autenticou vamos voltar aqui, vamos autenticar de novo eu quero dar uma vista que ele manda para cá certo? bom, foi autenticado belezinha eu consigo, estou conseguindo utilizar a aplicação normal o toque gerado, normal só que acontece os nossos testes não são compatíveis porque houve algumas mudanças atualização está pronta vou parar por aqui e vou fazer no próximo vídeo nós vamos fazer atualização para que nossos testes o TDD possa voltar a funcionar certo? espero que você tenha gostado fico por aqui e até a próxima tchau tchau tchau